Os procedimentos serão realizados por quatro urologistas na própria unidade. As avaliações serão agendadas após ciclo de palestras que será realizado no hospital no mesmo dia e que vão abordar a prevenção ao câncer de próstata. Serão 120 agendamentos de avaliações para prevenção ao câncer. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, o município de Campos tem atualmente 874 pacientes em tratamento e acompanhamento da doença. Somente entre os meses de janeiro e setembro deste ano, 135 pacientes iniciaram o tratamento do câncer de próstata na cidade.